Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans, um beijo de batom Estou pensando em te escrever Falta que eu te quero em luz e de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, vídeos, tapes e portais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde vocês tiverem Eu vou Você vai saber Das rodas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai saber Você vai saber Das rodas do rádio ou da TV Das rodas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Você vai saber Você vai saber Você vai saber